Você vai acompanhar nesta edição do Nazaré Notícias. Vamos conhecer um pouco da vida dos povos ribeirinhos da capital paraense. Chuvas fortes cancelam voos em Belém. Recomeça hoje a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. Concurso do Senai possibilita a qualificação profissional. Paróquia de Santana, no bairro de Campina, em Belém, recebe um novo paroco. Ilhas de Belém são contempladas com projetos de água potável e de sanitários ecológicos. E uma entrevista sobre um livro que conta a história dos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial na Amazônia. Hoje é segunda-feira, 3 de fevereiro. E o Nazaré Notícias já está no ar. A edição desta segunda-feira começa falando da realidade das populações ribeirinhas que moram nas ilhas próximas a Belém. A pesca é a principal atividade econômica dessas populações. E nesse período em que a maré está cheia, há escassez de peixes. Conheça na reportagem de Carolina Guimarães e Fábio Nascimento um pouco da realidade das pessoas que moram na Ilha Nova. São duas horas de barco da cidade de Belém até Ilha Nova. Uma pequena comunidade com 28 casas construídas sobre pontes. Um cenário que mostra a relação harmônica do homem com a natureza. As casas são simples e bem diferentes das casas da cidade. Aqui não há grades ou cadeados. As pessoas vivem bem e se orgulham dessa tranquilidade. Tudo maravilhoso. Aqui, graças a Deus, a minha casa bem ali, eu ainda durmo com as portas todas abertas. Viver à beira dos rios tem seus prós e contras. No tempo de maré cheia, começam as dificuldades. Difícil assim, porque agora com essas marés de lanço, o nosso camarão acaba. Mas a gente consegue um pouco. Mas quando dá essa água, agora minha filha acaba. E aí fica mais difícil, né? Porque a gente tem que batalhar de um lado, batalhar de outro. A gente não tem um açaí. Olha, a dificuldade é mais assim, quando a maré está grande, que ainda não tem camarão. Aí, mês de agosto, que começa o açaí. Aí fica meio dificultoso a pesca do camarão. Tem do peixe, do peixe também. Mas a natureza é rica. O que no início parece difícil, aos poucos vai melhorando. E os tempos ruins abrem espaço para os bons, dando continuidade ao ciclo da vida. Quando a maré está baixa, que a gente já dá mais o camarão, a gente pesca o camarão, né? E vai só depositando. Aí, quando a gente vê que já tem 4, 5 quilos, que a gente já vai vender em Coraci. Há outros fatores que influenciam na vida da comunidade, que não dependem da natureza, mas sim do poder público, como educação. Aqui na Ilha Nova, não há escolas. A mais próxima fica aqui atrás, numa ilha chamada Paquetá. O transporte é feito exclusivamente de barcos, o que gera alguma dificuldade. No ano passado, por exemplo, crianças aqui da Ilha Nova ficaram sem estudar por falta de transporte. Nossos filhos têm que ir lá para outra ilha. E aqui que tem uma ilha boa, ainda não tem. E a gente pede ajuda. Todas as pessoas que vêm aqui, que são deputadas, essas coisas, a gente pede ajuda. Inclusive, a gente tem uma professora aqui na ilha. Mas Alcaladã não tem escola para ela dar aula. Faltam escolas e outros serviços básicos e essenciais. Conquistas que as pessoas dessa comunidade lutam todos os dias para conseguir e não esmorecem. E aqui, o que falta em serviços básicos, sobra em vida e alegria. Olha, a vida para mim aqui é um pouco difícil, mas eu adoro a vida da Ilha Nova. A gente tem camarão, as coisas que a gente quer, né? Fora de comprar. Mas graças a Deus é bom. É muito bom mesmo. 17 toneladas de peixes estiveram à disposição dos consumidores paraenses neste final de semana. A feira do pescado aconteceu em dois pontos da capital paraense e deve acontecer em vários pontos da cidade até a Semana Santa. A feira aconteceu neste sábado no campus da Universidade Estadual do Pará, da Avenida Almirante Barroso, e no estacionamento do Centur. Além de peixes, foram disponibilizados outros produtos, como camarão e outros frutos do mar. Segundo a Secretaria de Pesca e Aquicultura, os descontos variam de 60% a 70% em relação aos preços das feiras e mercados de Belém. Até a Semana Santa, outros eventos como esse devem acontecer. De acordo com a CEPAC, entidades e instituições que quiserem estabelecer parceria com a Secretaria, cedendo espaço para a realização da feira nos bairros de Belém ou em outros municípios, podem entrar em contato pelo telefone 3110-5900. E agora vamos falar da previsão do tempo. Uma forte chuva atingiu a cidade de Belém neste domingo. No aeroporto internacional de Valdecans, alguns voos foram cancelados. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, ao todo, 14 voos foram cancelados no aeroporto internacional de Belém. De acordo com a Infraero, os voos eram das companhias aéreas TAM, Gol e Azul. As companhias se recusam a pousar ou decolar em Belém em dias de forte chuva por questões de segurança pela pista estar molhada. Porém, no último dia 20 de janeiro, a ANAC emitiu uma nota técnica para a Infraero, informando que em dias de forte chuva em Belém, deveria ser utilizada a pista auxiliar do aeroporto. Os cancelamentos iniciaram por volta da meia-noite, quando 11 decolagens foram canceladas. E no início da tarde de ontem, com mais chuva caindo em Belém, mais três voos foram cancelados. Os passageiros ficaram indignados e houve muitas reclamações. Porém, os voos foram remarcados. Para hoje, Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta segunda-feira. Em Belém, o tempo ficará nublado com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura é de 23 e a máxima pode chegar a 30 graus. Em Manaus, no Amazonas, o tempo fica nublado com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 25 e a máxima pode chegar a 32 graus. Em Rio Branco, no Acre, o tempo fica nublado com possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas. A mínima é de 22 e a máxima chega a 31 graus. E por falar em condições do tempo, comerciantes e consumidores da feira que funciona no bairro do Aeroporto Velho, em Santarém, no oeste do Pará, reclamam da falta de estrutura das ruas que dão acesso ao local. Eles exigem o asfaltamento do espaço e a feira do produtor rural funciona aos domingos e atrai centenas de consumidores. O espaço é dividido entre atravessadores e feirantes ligados à Associação dos Produtores Rurais de Santarém. Com as chuvas, a situação do espaço piora bastante. A campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos recomeça hoje em Belém. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, os postos de vacinação são itinerantes e percorrerão cinco bairros de Belém. Os donos de cães e gatos, com idade a partir de três meses, que não fizeram a vacinação dos animais em novembro do ano passado, devem fazer a imunização. A raiva é uma doença infecciosa que não tem cura e é transmitida pela mordida, pelo arranhão ou mesmo pela lambedura do animal. Veja agora no quadro os locais de vacinação. Hoje a campanha inicia no entroncamento. Amanhã é a vez do Bengui, na quarta, o bairro do Guamá. No centro de Belém, na quinta-feira e na sexta, no bairro da Sacramenta. Em todos os locais, a campanha será realizada de oito da manhã a uma da tarde. E agora vamos falar de educação. Uma lei federal passou a exigir que alunos na pré-escola de todo o país tenham ao menos 60% de presença. A lei vale para crianças na faixa de 4 e 5 anos da rede pública e particular de ensino. O aluno não pode faltar mais do que 80 dos 200 dias letivos ou 320 das 800 horas anuais. Caso a determinação não seja cumprida, os pais podem ser punidos com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, por descumprimento de dever inerente ao poder familiar. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará lançaram um livro que conta um pouco da história dos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Para isso, eles realizaram um intenso trabalho de pesquisa e de entrevistas com os últimos pracinhas ainda vivos. E esse é o tema da nossa entrevista de hoje com a repórter Patrícia Nascimento. Patrícia. Marcos, a gente lembra que você que está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. A gente vai conversar aqui com o Wilton Pereira, que é pesquisador, antropólogo da Universidade Federal do Pará e lançou, junto com outros pesquisadores, esse livro que se chama Por Terra, Céu e Mar, Histórias e Memórias de Segunda Guerra Mundial na Amazônia. Não é isso, Wilton? Fala um pouco sobre a ideia, sobre a motivação para produzir essa publicação. Muito obrigado pelo convite. A motivação desse trabalho começa quando os ex-combatentes afirmaram em uma reportagem no jornal aqui em 2009 que eles não iriam mais desfilar no desfile tradicional de 7 de setembro. Eles sempre fazem a abertura do desfile. Eles são o primeiro grupo do desfile militar no 7 de setembro e eles disseram, então, que não estariam mais em condições de desfilar. A partir daí, houve uma motivação do nosso grupo quando nós tínhamos um dos nossos coautores, que é o professor Elton, também da UFPA, que estava procurando um tema para a sua dissertação. e aí ele me procurou e nós começamos a dialogar sobre como seria útil que nós pudéssemos fazer um trabalho para saber como estava a situação de saúde dos ex-combatentes, já que o nosso campo de trabalho na bioantropologia envolve questões relacionadas à saúde. E aí, então, nós começamos a procurá-los e fomos até a associação, conseguimos conversar com o Sr. Raimundo Lunato, que é o presidente da associação, e ele, então, nos informou sobre como estava a situação deles e abriu as oportunidades para que nós pudéssemos, então, começar a entrevistá-los, saber como tinha sido a sua história, que é ainda uma história muito pouco conhecida. Então, a gente pode dizer que esse livro é produzido por meio de uma compilação de histórias orais desses ex-combatentes? Como foi que foi feito o trabalho de pesquisa, de coleta, de material, enfim? Exatamente. O projeto envolveu tanto a análise do ponto de vista da situação de saúde deles, que foi o resultado, que resultou na dissertação do professor Elton, como também um levantamento histórico, um levantamento antropológico, de como eles tinham participado, de quais eram as atividades que eles tinham desenvolvido ao longo da Segunda Guerra Mundial, e, inclusive, de como era a situação do Pará e da Amazônia na Segunda Guerra Mundial. Nós descobrimos alguns fatos interessantes, como, por exemplo, de que aqui no Pará houve um campo de concentração, que é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Na verdade, era uma informação que era considerada, digamos assim, um segredo de Estado até a década de 70. E nesse campo foram internados, efetivamente, os japoneses, alemães, italianos, que estavam aqui na nossa região e que poderiam ou representar algum tipo de perigo para as ações brasileiras e dos aliados, ou mesmo pessoas que, eventualmente, estavam sendo perseguidas pela população em virtude do afundamento de vários navios brasileiros por submarinos alemães e italianos nesse período. Então, a gente pode dizer que a Amazônia e o Pará tiveram um papel significativo nesse período da história da humanidade. Com certeza. Quando se ouve falar na participação da Amazônia na Segunda Guerra Mundial, geralmente se pensa nos soldados da borracha, que vieram para cá. Então, contribui com o esforço de guerra através da coleta da Évia para o envio para esse esforço. Pouquíssimas pessoas sabem, e aí o nosso objetivo com esse livro é exatamente ajudar a divulgar essa informação, que nós efetivamente mandamos soldados para lutar no fronte, na Itália, que mandamos pessoas que desempenharam um papel importante na defesa das nossas águas territoriais aqui no Brasil. E, inclusive, os amazônias também participaram dos combates aéreos, da defesa, tanto da costa brasileira quanto do próprio do nosso território aqui. E essa história, ela estava praticamente sendo perdida, esquecida, porque não há, até então, não havia, até então, algum relato específico sobre essas informações. Agora, a gente pode falar um pouco sobre o perfil desses ex-combatentes, idade, como é que eles vivem atualmente? Alguns ainda moram aqui, por aqui na região metropolitana, ou aqui na Amazônia mesmo. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Bom, nós estimamos que atualmente existam ainda cerca de 20, 25 ex-combatentes, e tem alguma imagem deles aí no desfile de 2011. E esses ex-combatentes hoje estão com média de idade de 90, 91 anos, portanto, são pessoas já de uma longevidade bastante acentuada. E essa foi a razão da pesquisa, então, do professor Elton, que é lá do campus de Castanhal, e que a sua dissertação versou exatamente sobre a situação de saúde deles. Em geral, eles estão, os que participam, vêm participando do desfile, estão bem do ponto de vista de saúde, lembrando que a idade deles hoje é cerca de 20 anos, ou quase 20 anos maior do que a média da expectativa de vida brasileira. Eles só conseguiram ter algum apoio do governo às suas reivindicações a partir da década de 80, na verdade, a partir da Constituição de 88. Até então, eles haviam sido praticamente esquecidos pelos governos. E eles têm uma vontade muito grande de contar a sua história, de fazer com que esse momento importante pelo qual eles passaram não venha a ser esquecido. Está certo. Muito obrigada pelas suas informações. A gente continua conversando no próximo bloco. Obrigado. Marcos, é com você. Nesta manhã, o Ministério da Educação divulgou a segunda chamada dos candidatos selecionados pelo ProUni 2014. O programa oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior em todo o país. Os aprovados deverão apresentar a documentação nas universidades em que conseguiram a bolsa até esta quinta-feira. Segundo o MEC, nesta edição do ProUni, estão disponíveis quase 182 mil bolsas de estudo. E vamos agora falar de qualificação profissional. O Senai Pará espera formar mais de 110 mil profissionais para atuarem na indústria paraense este ano. Os candidatos têm mais de 30 opções de cursos que são ofertados em 13 municípios do Estado. A procura é grande pelos cursos ofertados no Senai Pará. Rildo tenta há três meses uma vaga e hoje conseguiu se inscrever em mecânica de motores a diesel. Para mim foi muito difícil essa vaga, por quê? Porque é um curso muito concorrido. Até porque também pelo tanto de vagas são poucas. E aí para a gente achar que a vaga tem que ralar muito. Este ano, o Senai espera formar 110 mil profissionais em todo o Pará. Os cursos são ofertados em diversas áreas, desde mecânica de motores, a construção civil, confecção e alimentos. E quem passa por um desses cursos quer logo se especializar ainda mais. Márcia concluiu o curso de panificação e se tornou auxiliar de padeiro. Este ano voltou para a sala de aula. Eu queria me qualificar. E muito tempo atrás, eu achava difícil. Mas graças a Deus com essa parceria, eu pude chegar. Fiz para auxiliar de panificação e confeitaria. Gostei muito. E por isso, ele me deu mais outra oportunidade. Agora eu já estou me qualificando já, padeiro e confeiteiro. O Senai está presente em 13 municípios do Pará, com 15 unidades de operação. As vagas estão abertas permanentemente, de janeiro a dezembro, aqui no Senai. Alguns cursos têm duração de 160 horas. E assim que uma turma se forma, logo abrem inscrições para a outra. São ofertados mais de 30 cursos, a maioria gratuitos. Somente é necessário que o candidato passe por um processo seletivo. Hoje nós no Senai, damos em média 200 cursos diferentes, em 21 áreas de atuação. Áreas que a gente identifica é, a Constituição Civil é uma área, mas que dentro da Constituição Civil, nós temos oito cursos, nove cursos diferentes que nós ministramos. Nós temos o segmento automotivo. Vários cursos são dados dentro desse segmento. Alimentos, e por aí vai. Então são 21 áreas de atuação. Calçados, confecção, isso tudo são áreas de atuação, mas que você tem condições de administrar vários cursos. E o Senai está dando essa formação, nessa mão de obra, dentro dos laboratórios do Senai. De acordo com o mapa da indústria divulgado ano passado, a demanda de mão de obra neste setor no Brasil é 570 mil por ano. Destas, 27 mil estão na região norte, sendo o Pará responsável por 45% dessa demanda. E o setor industrial exige qualificação. Elvis sabe disso, já concluiu o curso de Mecânica 1 e procura vaga para a próxima etapa dos motores médios. Eu estou aguardando aí, falei já com a coordenação. Então, tanto que abra o curso, eu vou vir me inscrever para poder prosseguir. Aí depois a gente vai avançando, né? De acordo com as oportunidades. A Federação dos Servidores Públicos do Estado do Pará, junto com outros sindicatos da categoria, aprovou uma paralisação geral dos servidores públicos estaduais para esta quarta-feira. O objetivo da ação é realizar uma grande mobilização para derrubar dois decretos baixados pelo governo estadual que afetam a categoria. Eles também querem construir uma pauta de reivindicações para ser apresentada ao governo do Estado. Os decretos do governo reduziram os vencimentos dos servidores públicos e suspenderam vantagens, horas extras e gratificações. E você acompanha ainda nesta edição. Paróquia de Santana, no bairro da Campina, em Belém, recebe novo paroco. Ilhas de Belém são contempladas com projetos de água potável e de sanitários ecológicos. E voltaremos a falar sobre o livro que conta a história dos ex-combatentes da Amazônia. O Nazaré Notícias volta já. Começa hoje, vai até a sexta-feira, no Rio de Janeiro, o curso anual para bispos que é oferecido pela Arquidiocese do Rio. Este ano serão aprofundados os temas das missões, da vida consagrada e da missão dos bispos. Para ajudar nas reflexões, foram convidados os cardeais Fernando Filoni, prefeito da Congregação para Evangelização dos Povos, e João Brás de Aviz, prefeito da Congregação para a Instituição de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. O curso para bispos no Centro de Estudos e Formação do Sumaré começou em julho de 1990, com a presença do então cardeal Josep Ratzinger. Cerca de 90 bispos de todo o Brasil confirmaram presença. Notícias da Arquidiocese de Belém. Neste domingo, a paróquia de Santana, no bairro de Campina, em Belém, recebeu seu novo paroco, Padre Jaime Sidonio. A cerimônia contou com a presença do arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, sacerdotes da Arquidiocese e muitos fiéis. O qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. A missa iniciou às 9 horas da manhã, horário em que a paróquia de Santana recebeu seu novo paroco, Padre Jaime Sidonio. Há 12 anos, Padre Jaime entregou a paróquia a Padre Antônio Beltrão. Hoje, eles fazem o caminho inverso e Padre Jaime Sidonio reassume a paróquia de Santana. Me sinto em paz, como eu disse, estou tranquilo, na certeza de que Deus aqui vai conduzir, eu sou apenas um instrumento, o importante é abrir-se a ação amorosa de Deus e deixar-nos conduzir por Ele. Cerca de 35 mudanças aconteceram na Arquidiocese de Belém. Segundo o arcebispo metropolitano, não houve nenhuma resistência. E assim, a igreja cresce. Cada padre tem alguma contribuição a dar. Na medida em que ele trabalha em um lugar e em outro, pode oferecer os seus dons, os seus serviços, comunicar as riquezas que Deus lhe entregou. Dessa forma, quando os padres circulam em sua presença, nós enriquecemos a vida da igreja, nós evangelizamos mais. E é assim que os nossos padres estão assumindo as mudanças que lhes são propostas. Durante a cerimônia, a padre Jaime fez sua profissão de fé, renovou os votos e promessas e recebeu os símbolos para assumir a paróquia. Recebe a chave da igreja, sinal do ministério próprio que tinha entregue. A comunidade recebe novamente o padre Jaime em um momento de fraternidade e carinho. O padre Jaime já esteve aqui conosco há muitos anos, há uns 12 anos, 10 anos. Ele foi ótimo, o paróquio, está retornando. O padre Antônio foi um dos paróquios maravilhosos também, muito fez para construir essa igreja, né? Se ela está melhor assim, agradecemos a ele. Mas os dois paróquios são maravilhosos. Nosso caminho, então, conosco, queremos ser assim. E no último sábado, a Igreja do Rosário dos Homens Pretos ganhou um centro social. O espaço será destinado à realização das atividades pastorais e sociais da igreja que pertence à Igreja da Santíssima Trindade, no bairro da Campina, em Belém. A bênção foi concedida pelo arcebispo emérito da Arquidiocese de Belém, Dom Vicente Zico. Por desígnio da misericórdia, decidiste que os pecadores, mergulhados na fonte sagrada e mortos com o Cristo, ressurgissem sem mácula, contados agora entre seus membros e coerdeiros dos bens eternos. Por sua bênção, santificai esta água na vossa criatura. As perdidas sobre nós e as paredes deste centro, sejam lembrança de nosso batismo, pelo qual, lavados em Cristo, nos tornamos templo do vosso Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O espaço ganhou o nome do Padre Ronaldo Menezes, que foi pároco da Santíssima Trindade durante 16 anos. O centro social ocupa um espaço anexo à Igreja do Rosário dos Homens Pretos e foi reformado com a colaboração dos paroquianos, que realizaram promoções e eventos para garantir recursos. E agora vamos falar de saúde. A Universidade Federal do Pará realiza até março o teste do olhinho no Hospital Betina Ferro. O exame é importante para prevenir problemas de visão. O exame é feito pelo SUS, não custa nada e leva menos de meia hora. Segundo especialistas, quanto mais cedo ele for realizado, maiores as chances de detectar qualquer alteração e fazer o tratamento adequado. O exame é feito toda segunda-feira, a partir das 13 horas. Mais informações pelo telefone 3201 8596. E agora vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com um dos autores do livro lançado em Belém, que fala sobre os ex-pracinhas da Amazônia. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente volta a conversar aqui com o Wilton Pereira, que é pesquisador, antropólogo da Universidade Federal do Pará, sobre o livro que conta a história dos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial na Amazônia. A gente pode falar um pouco, Wilton, sobre a realidade atual deles? Você falou um pouco do perfil de vida deles, né? Mas eles têm uma associação de ex-combatentes que fica aqui na região metropolitana de Belém mesmo. Você poderia falar um pouco sobre como foi que você entrou em contato com eles, né? E como aconteceu esse processo todo? Bom, nós procuramos exatamente a associação, né? O presidente da associação é o senhor Raimundo Lonato. E ele, então, nos permitiu o acesso aos seus arquivos e aos contatos dos outros ex-combatentes. O senhor Raimundo Lonato tem estado muito preocupado com a situação da associação, porque em virtude da diminuição do número de ex-combatentes, por causa da idade deles, a associação tem sido vítima de casos repetidos de roubos e depredações. E nós e todos os pesquisadores envolvidos nesse processo estão muito preocupados, assim como eles também, com o futuro das coisas que estão guardadas lá, dos materiais históricos que estão guardados lá. Então, além de resgatar a história oral deles, a memória dos cerca de 20 ex-combatentes que nós conseguimos entrevistar, nós também estamos trabalhando junto com outros grupos aqui do Estado na perspectiva de poder contribuir para que essa memória física, inclusive, que está representada lá na associação, que ela seja também preservada e protegida como parte do patrimônio do nosso Estado. Inclusive, documentos que eles mesmos tenham, documentos pessoais, fotos e coisas desse tipo, existe algum tipo de intenção nesse sentido de preservar também esse patrimônio da cultura material deles? Bom, o senhor Raimundo Lonato disse que, inclusive, há pouco tempo, em uma das últimas entradas que houve lá na associação, os ladrões levaram documentos históricos importantes deles. Então, parte desse processo deveria envolver, por parte das autoridades do Estado, do município, um resgate mesmo do que ainda está lá disponível, do que se pode trabalhar. E eles têm muitos materiais nas suas casas que deveriam ser guardados de maneira apropriada. Nós não temos, no Estado do Pará, nenhum memorial específico em relação à memória dos ex-combatentes. Alguns outros estados têm e me parece que é importante que nós pudéssemos preservar, nós estamos trabalhando para preservar a memória deles através do documentário e do livro que foi lançado. Mas seria muito importante também que as autoridades pudessem contribuir para preservar o seu patrimônio físico, as bandeiras, os capacetes, os instrumentos que eles têm ainda guardados lá e transformar aquele lugar em algum tipo de centro de memória ou de museu que pudesse valorizar também essa parte da nossa história que é tão importante. Além da pesquisa que você fez, e os outros colegas pesquisadores também fizeram, com os próprios ex-combatentes e nesses materiais, nesses recursos da associação, houve alguma outra fonte de pesquisa, algum outro instituto, algum arquivo do Estado que pudesse fornecer algum tipo de informação sobre esse período histórico? Bom, nós trabalhamos também com as associações de outros estados, do Rio de Janeiro, de São Paulo, em contatos com eles, que nos ajudaram bastante a resgatar um pouco dessa história. Aqui mesmo no Estado do Pará, tem pouquíssima informação disponível sobre isso. Nós fizemos um levantamento bastante intenso e descobrimos que há pouca memória preservada em relação a isso. O Centro de Memória da UFPA tem algumas, digamos assim, algumas reportagens de jornais da época que falavam um pouco sobre isso, que nos ajudaram também. Mas o fato é que ainda há muito pouco interesse em se pesquisar esse assunto e conhecer um pouco mais sobre isso. E a gente espera que o livro possa ser um motivador para que outros pesquisadores também se mobilizem a conhecer mais sobre esse tema. A valorização da memória, né, Marcos Valério? Você conseguiu algum patrocínio, alguma fonte para justamente fazer todo esse trabalho? Na verdade, não. Isso foi um trabalho fundamentalmente a partir da nossa própria vontade. Nós conseguimos algum apoio, como da editora Paca Tatu, que permitiu que nós publicássemos esse livro. Mas, em linha geral, tudo foi feito a partir da nossa própria iniciativa e dos nossos próprios recursos. Nós estamos agora, aproveitando a sua pergunta, buscando algum tipo de apoio para que o livro possa ser disseminado nas escolas do Estado. Nós fizemos uma produção pequena em função dos recursos limitados, como já falei, com o próprio apoio da editora Paca Tatu. Mas nós achamos que seria muito importante que esse material pudesse chegar nas mãos dos nossos alunos, do ensino médio, do ensino fundamental, que precisam conhecer mais sobre a nossa história e ajudar, então, a proteger também essa parte que é tão importante do nosso patrimônio aqui do Estado. Agora, enquanto ele não é distribuído, ele pode ser adquirido, né? O livro Por Terra, Céu e Mar, Histórias e Memórias da Segunda Guerra Mundial na Amazônia. Onde é que as pessoas podem encontrá-lo? Bom, quem tiver interesse no livro pode encontrá-lo nas livrarias da Fox, da Doutor Moraes e também ali da Estação da Doca e na própria editora Paca Tatu, através do site ou mesmo indo buscar lá no local de vendas, que fica ali na 14 de março, próximo ao Pronto Socorro Municipal. Tá certo. Muito obrigada, Ailton, pela sua participação aqui conosco na Nazaré Notícias, pelo seu trabalho. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. A gente lembra que você que está em casa pode sempre participar das nossas entrevistas no É Isso, Marcos, sugerindo temas pelo telefone 4006-9211. Agora é com você, Marcos. Obrigado, Patrícia. Os descontos do IPVA para veículos com final de placas de 42 a 62 terminam amanhã. O maior valor de desconto é de 15% para quem está há dois anos sem multa, 10% para quem não recebeu multas em 2013 e 5% nas demais situações. O desconto não é acumulativo. Existem três opções de pagamento. Antecipação em parcela única, parcelamento em até três parcelas antes do vencimento e pagamento integral junto com o licenciamento no Detran. A data limite para o licenciamento é 4 de abril. Mais informações pelo telefone 0800-725-5533. Desde o último sábado, o preço da gasolina sofreu aumento de 2,6% de acordo com determinação da Petrobras. O aumento foi publicado no Diário Oficial da União pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAES, no dia 24 de janeiro. Em Belém, o representante do Sim de Combustíveis, Pará, falou sobre o aumento em entrevista coletiva à imprensa. O valor médio do litro da gasolina no Pará era de R$ 2,98 até novembro do ano passado. Com o reajuste, chegará a R$ 3,06. De acordo com o CONFAES, os preços baseiam o cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. E agora vamos falar de arte. O Instituto de Arte do Pará abriu hoje as inscrições para a Bolsa de Criação, Experimentação, Pesquisa e Divulgação Artística. Serão concedidas 30 bolsas no valor de R$ 18 mil. Esta é a 13ª edição do Incentivo para Artistas e Produtores Locais. Além de contemplar linguagens artísticas em artes visuais, literatura, música e teatro, este ano também haverá projetos de moda, design e gastronomia. As inscrições no IAP são gratuitas e vão até o dia 19 de março. Mais informações pelo telefone 4006-2900. Cinco ilhas localizadas na região metropolitana de Belém já foram contempladas com projetos de água potável e sanitários ecológicos. Este final de semana foi entregue a última etapa do projeto na Ilha Nova, promovida pelo Arquidiocese de Belém. Uma acolhida repleta de agradecimentos. Em 2005, a Caritas Arquidiocesana iniciou dois projetos que objetivavam atender as comunidades das ilhas, um para água potável e outro referente a sanitários ecológicos. Ambos os projetos se complementam para melhorar a saúde e a vida das pessoas que moram em comunidade nas ilhas. Com certeza, porque aqui os banheiros eram céus abertos e hoje em dia, com o projeto, facilitou muito o meio ambiente para a gente e o meio que a gente vive, né? Que pelo menos a gente faz a nossa parte, não polui o meio ambiente. Com esse projeto veio a melhorar muito para a gente, sim, com certeza. Neste final de semana, a comunidade de Ilha Nova recebeu a última etapa do projeto de sanitários ecológicos. O projeto visa restabeleir a dignidade da pessoa humana, de cada família, através de um básico, um sanitário, um saneamento básico, para que essa família deixe os seus antigos hábitos de usar o fundo do quintal até o rio e passe a ter um local digno, né? Para ter o saneamento, um local adequado. E ele vem a ser isso. Ele é ecológico porque ele não utiliza água, ele não utiliza nenhum produto químico. As ilhas de Paquetá, Jutuba, Urubuoca, Nova e Longa foram as cinco ilhas beneficiadas pelos projetos. Durante a implementação, houve a orientação às pessoas da comunidade sobre o uso tanto da água potável quanto dos sanitários ecológicos. Aqui na Ilha Nova, 38 famílias foram beneficiadas. O projeto sanitário e ecológico leva o básico à população, saneamento. A importância de dar continuidade a esse trabalho iniciado já em 2005, ainda pelo primeiro presidente da Cáritas, ainda com o Dorani, que veio aqui pela primeira vez e viu a necessidade do povo. E contamos com aquele que nos assiste para poder procurar a Cáritas Belém, lá na Cúria, na Avenida Governador José Mochá, número 915. E dizer, eu gostaria também de estender esse projeto a mais famílias. O sanitário ecológico seco é um projeto de responsabilidade socioambiental. Além de melhorar a vida das comunidades, transforma dejetos humanos em adubo orgânico. A pessoa utiliza, no caso das fezes, um pouco de cal e serragem, ou casca de fruta seca, ou folha seca, e seis meses depois a fezes se transforma em adubo orgânico. E no caso da urina, misturando com borra de café, você vira seis meses depois também um formicida, para utilizar insetos e utilizar na região. Então os dejetos não são despejados no rio, na água, contaminando assim o mesmo. O trabalho de implementação e finalização do projeto contou com diversos parceiros e com a ajuda dos próprios moradores da ilha, como Josias. Uma coisa muito legal, que eu comecei a fazer desde os primeiros, aí agora eu fiz os últimos, as pessoas que estavam comigo também trabalharam bem, os donos do banheiro me aceitaram bem também. Foi uma coisa boa para a gente aqui em Ribeirinho. Durante a entrega, o Bispo Auxiliar de Belém, Dom Theodoro Mendes, falou que é uma grande alegria ver a obra concluída. Em suas palavras, Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. A felicidade dessas pessoas é também a nossa felicidade. Eu queria aproveitar para agradecer a vocês que inclusive estão aqui, a TV Nazaré, fazendo essa cobertura, levando também ao conhecimento do público em geral, esse trabalho que é feito e que conta com a parceria da Popularum Progressum, do Banco da Amazônia e de muitas pessoas que são generosas e muita gente até prefere ficar no anonimato, que nós multipliquemos o bem onde quer que estejamos. Parabéns à Cáritas Arquidiocesana de Belém, na pessoa também do seu presidente, o Diácono Alexandre, e demais membros da diretoria e de todas as pessoas que colaboram com a Cáritas e formam assim esta família da Cáritas da nossa Arquidiocese de Belém. Muito obrigado. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho